Há muitos anos atrás, eu falava o seguinte, gente, eu posso co-criar um jatinho? Eu falava, não, eu não posso. Por quê? Porque você só pode co-criar na tua vida... Olha só que interessante, eu vou mais além, pra que você possa fazer um download. Eu ia só dar um exemplo, tá? Há umas lives atrás, há anos atrás, quando a gente falava o seguinte, eu tenho aluno que tem jatinho. Eu tenho alunos comuns, que são grandes empresários, que tem jatinho particular. Eu tenho alunos famosíssimos, cantores, influenciadores digitais, pessoas famosas, cantores, que têm seus jatinhos. E eu falei o seguinte, caramba, os meus alunos têm jatinho, a Helene não tem. Mas vamos lá, a Helene conseguiria co-criar um jatinho? Não. Mas como não, se eu sou a mestra deles? E a resposta é, qual é a utilidade do jatinho há dois anos atrás na minha vida? Nenhuma. Puta que pariu. Então aquilo que não tem utilidade, ela vem do ego. Ego não co-cria sonhos. Vamos lá, Helene, pra que você quer um jatinho? Se você nem palestra mais, viaja pra São Paulo só pra cumprir uma agenda de negócios? Pois é, mas eu acho que eu quero mostrar pras pessoas que eu sou rica. Eu acho que eu quero mostrar pra todo mundo que eu sou rica. Mas aí você vai ter um jatinho, tu nem tem garagem pra colocar esse jatinho. Adoro essa metáfora. Onde é que eu vou colocar meu jatinho, gente? Minha casa nem tem garagem, eu moro num apartamento. Eu acho que esse desejo vem do ego mesmo. Vou botar isso aqui. Aí eu falava o seguinte, então eu acho que eu não consigo co-criar. Por quê? Porque ele não tem utilidade, não consigo vibrar, não consigo criar detalhes, clareza. Não faz sentido. A partir do momento que eu co-criei todos os momentos da tua vida, você precisa ter sonhos. Você precisa ter visualizações poderosas. Por quê? Porque esse é o GPS da mente. A mente tá te levando pra esse local o tempo todo. Então você precisa. E quando eu conquistei tudo? Quando eu conquistei tudo que eu visualizava há 5 anos, 4 anos, 3 anos. O que eu vou fazer se eu já conquistei tudo aquilo que eu queria? Eu queria uma casa de praia? Eu queria uma chácara? Eu queria um apartamento com uma mesa de... É uma mesa que pisca? Com mármore lá, né? Um onix iluminado? Enfim, eu co-criei tudo. Assim como eu já co-criei o meu corpo dos sonhos, o meu relacionamento dos sonhos, Eu posso ter tudo que eu quiser. Eu posso ter uma pulseira grifada? Eu posso ter um blazer grifado? Eu posso ter uma bolsa? Eu posso. Mas você tem que entender qual é o teu desejo. O desejo é mostrar pras pessoas que você é rica? Ou porque você se sente rica quando você usa isso? Entenderam? Ou porque você se sente importante, poderoso? Por quê? Ou você quer mostrar pro outro, teu sonho está atrelado ao que o outro? Aí eu tô no ter. Quando eu tô no ser, eu tô na minha centelha divina. Entenderam? Então, quando você... Não é cura de alcoolismo, tá, gente? Alcoolismo não pode estar no foco nem cura de alcoolismo. Ah, eu não posso. A cura da minha escassez, cura da minha pobreza. Não. O que você quer? Ser rico? Ser próspero? Ser equilibrado? Ser sóbrio? Lembra que a mente não distingue. Pobreza de riqueza tem o mesmo sentido, tem a mesma medida. Hoje, por exemplo, vamos supor que dentro dos meus sonhos existe palestra o Brasil todo, fazer turnê no Brasil, fazer turnê nos Estados Unidos, lançar um livro novo, passar por todas as capitais, voltar a fazer isso. Um jatinho facilitaria a minha vida? Facilitaria. Porque o que é mais importante pra mim? O mais importante é eu dormir em casa. É eu estar com os meus filhos, é eu voltar pra casa. Então, quando você passa a ter uma utilidade pra aquele sonho, que seja um computador, um carro conversível, né? Uma casa, tal, X, aquilo tem mais chance de materialização. Então, eu quis falar sobre o jatinho, porque hoje eu visualizo o jatinho, sim, tá lá na minha listinha de sonhos também. Se vai acontecer daqui 10 anos, 5 anos, ou nem vai acontecer, talvez eu mude de sonhos, não sei. Talvez eu mude daqui a pouco. Mas o que eu quero falar é que as visualizações nos guiam pra onde estamos indo. A visualização o tempo todo vai nos guiar pra onde a vida vai nos levar e para as pessoas que nós vamos atrair. Que se chama sintonizar, entrar em ressonância, magnetizar. Então, eu fui decodificando todos esses segredos da mente. E ter uma imagem clara é o processo fértil. É o processo que inicia realmente o processo de toda a materialização. Então, eu consegui, de fato, tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu desejava. Eu me tornei rapidamente por compreender como a mente funciona, aquilo que eu tanto queria, aquilo que eu tanto desejava. Me tornei uma treinadora reconhecida mundialmente, autora de 3 livros, bestsellers. Assim como comprei tudo aquilo que eu sonhava, tudo aquilo que eu queria de material. E tudo aquilo eu fui conquistando, né? Desde ser uma mãe melhor, uma mãe melhor, uma esposa melhor, uma líder melhor, né? A saúde do meu filho, como você sabe, algumas pessoas conhecem a história que eu passei com ele, a questão de saúde. Tira o carro que eu sempre quis. Então, tudo isso foi através das técnicas que eu fui aprendendo, que eu fui decodificando, que eu fui criando, que eu fui testando. Eu vivo isso. Mas não somente as cocriações materiais, como também a questão de perdão, de quando eu era vítima miserável, que eu cheguei a passar fome, né? Todas aquelas visualizações, como que eu visualizava o perdão, a cura, né? Daquela Elaine, pra essa Elaine que é hoje, as pessoas que me feriram, como que eu fui limpando, né? Essa questão de mãe, de pai, essa questão de relacionamento, perdoar essas pessoas, né? Os meus maiores vilões diante daquilo que eu criei na minha mente, né? Que eram aquilo que mais me feria. Então, eu fui me tornando referência por realmente treinar pessoas e essas pessoas conseguirem reproduzir aquilo que eu alcançava. Porque eu sou o exemplo, sou, eu sou o maior exemplo, porque há seis anos atrás eu tinha depressão suicida, morava dentro do meu escritório com os meus filhos, tinha 700 mil reais em dívidas. Motivo esse, motivo esse que eu tentei me matar cinco vezes, porque eu tinha 700 mil reais em dívidas. E essas dívidas eram impagáveis, uma vez que eu não tinha nem o que comer, então eu preferia morrer. Então, de lá pra cá, gente, minhas empresas faturaram mais de 100 milhões de reais. Então, o que aconteceu? Algo mudou? O governo mudou? Meu emprego mudou? Eu fiz algo diferente? Casei com um homem rico? Não, gente. Nada disso. Minha mente mudou. Eu mudei. Eu mudei. Quanto mais eu estava naquela situação, mais eu sabia que eu tinha que mudar velozmente. Tudo isso que eu estou ensinando, eu acreditava. Eu acreditava que era real. Todas essas realidades de quem devia 700 mil reais. Entendeu como a mente funcionava? Porque se eu acreditava que aquilo era verdade, que aquilo era real, como que a minha vida piorava? Como que a minha vida piorava cada vez mais? Se eu acreditava. Eu tinha total crença de que aquilo tudo era verdade. Então, é isso que me faz mergulhar realmente no ensino, no aprendizado, pra que eu pudesse entender aquilo que eu estava fazendo de errado. Então, hoje os meus cursos, eles não são pautados no que você tem que aprender. Porque isso é muito simples. E isso sempre esteve escrito em tudo que era lugar. Claro, eu só compilei os estudos, mas ninguém escreveu, ninguém ensinou o que você faz de errado. O que você faz de errado é o que dá significado ao que a tua vida hoje, ao que está na tua vida. Então, o que fazer? Todos os livros em qualquer livraria vai te ensinar o que fazer. Isso não vai mudar a tua vida, porque eu sabia tudo. Eu sabia tudo, tudo sobre a mente. Eu estudo a mente desde os meus 16 anos de idade. E como que o meu próprio conhecimento me traiu aos 30 anos de idade? Porque não é o que você tem que fazer. O que tira você de onde você está, é o que você está fazendo de errado. Porque o aluno tem que ter autoridade, se ele quiser contestar algo comigo, porque eu desbanco ele em dois minutos. Eu preciso de um minuto só, duas, três perguntas e eu desbanco qualquer aluno que falar qualquer besteira. Uma vez que seu curso funcionou, para o teu colega, por que ele falhou com você? Ele não tem como falar com você, é o mesmo curso? É o mesmo curso, é a mesma técnica, cientificamente comprovada. Então você é o extraterrestre que veio de um outro planeta? Aonde as leis do universo estão diferentes para você? O que você está resistindo? Que você não quer pagar o preço para mudar? Então você já começa a enxergar. O que você perde se isso aqui acontecer? Eu acho que eu já entendi tudo, Elayne. Até a próxima sessão, obrigada.